Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um Ficção Debate, um FD, do anime especial de São Domingo, o anime de domingo de São Especial. Anime de domingo de São Especial, do anime 21. E vocês sabem qual é o anime porque eu tô numa rotina de... Esse é o nono? Uma rotina de nove resenhas... Não, esse é o décimo. Esse é o décimo já. Dez resenhas de Kara no Kyokai. E vai ter onze. Vai ter onze. Essa é a décima. Essa aqui é a décima resenha audiovisual. O episódio em questão é o Kara no Kyokai, Mirai Fu Kuin. Mas não é o anterior, é diferente do anterior. Extra Choros. Que é uma meia horinha, mais ou menos meia horinha, de... como posso dizer? Complementação dos personagens secundários. E um evento a mais. Pra dar um gosto a mais no relacionamento da Shiki com o Mikia. E a complementação é muito bem-vinda. Obrigado. Ela fecha a personagem Fujino. Que é a Sagami Fujino. Aquela dos poderes de dobrar coisas que apareceu no terceiro filme. E é muito importante fechar essa personagem. E foi muito bem feito o fechamento dela. E também fechou por tabela a saga daquela que apareceu no primeiro filme, que eu não lembro o nome, eu não tenho o nome dela aqui. Mas que tinha aqueles prédios da empresa, do pai dela. Que eram prédios falidos, decadentes. E ela tinha uma doença crônica. E por acaso ela dividiu a mente dela em duas... No caso de... não. Na verdade ela transmigrava a mente dela. Para além de um corpo físico, para um corpo espectral. E ela se tornou como uma sereia, em certo sentido. Chamando pessoas com ímpeto suicida. E as pessoas tinham ímpeto suicida. Não era ela que matava as pessoas. As pessoas queriam se matar. Ela simplesmente dava o lugar. Ela era o local. E ela atraia as pessoas para se matar. Para que através da morte das pessoas, o espectro das pessoas se manifestasse. E ela não ficasse sozinha. E ela tentasse através disso, avançar e transcender. A sua fuga da realidade. A sua fuga de um corpo que estava decaindo e morrendo. Essa é aquela personagem que foi do primeiro filme. Aprofundou isso. Por tabela. Mas não tanto. Aprofundou um pouco mais da parte de um personagem específico. Chamado Yuka. Que é uma das sete, se não me engano, sete pessoas que se suicidaram. Junto dessa personagem aí do primeiro filme. E uma amiga da Yuka. Que é a amiga chamada Ri. Hirisu. É Hirisu? É Miyazuki Hirisu. O nome dela. É uma menina ruiva. Que também estuda na mesma escola que todo mundo estuda. Que é a escola feminina Heian. Nesse anime só tem uma escola. Enfim. E ela é amiga da Yuka. Que veio a suicidar no primeiro filme. Esse filme aqui. Esse Choros. Esse Extra Choros. Ele é dividido em duas partes. Na verdade três. Mas é Mikia e Shiki. A Fujino e a Ririsu. O nome dela é ruim de pronunciar. Ririsu. E depois de novo Mikia com a Shiki. É interessante porque ele acontece primordialmente em dois momentos. Pouco depois da Shiki perder o braço. Para a Fujino. Mais ou menos em agosto. Se não me engano. Não tenho certeza. Um pouco depois de agosto. Quando ela perdeu o braço. Ela já ganhou uma prótese. E ela está acostumando com a prótese. Então tem aquela pergunta para a Touko. Porque está doendo a prótese. Porque está incomodando. E a Touko fala que é porque o seu corpo é perfeito. E ele está rejeitando aquilo que não é perfeito. Porque nada atinge a perfeição do seu corpo. E o corpo dela é o corpo da Shiki Zero. Que é a espiral da origem. Que é o nada. Então o seu corpo é o reflexo do vazio. O vazio não aceita nada que seja diferente dele. Que tenha uma forma. Por sim. Por tabela. Então ela está meio rejeitando o braço dela. O braço esquerdo dela. Porque ela tem uma prótese de... Ah, um braço mecânico. Um braço mecânico meio orgânico. Meio... Meio... É que ele é um biomecânico na verdade. Porque as marionetes da Touko são vivas. Ela consegue criar corpos equivalentes a corpos orgânicos reais. Só que... O braço da Shiki em específico não é equivalente. Ele é um pouco mais mecânico. Agora, o corpo da Touko que aparece no filme 5. Que é o corpo cópia dela. Eu acho que era um corpo 100% orgânico. Ela consegue criar uma marionete perfeita. Mas voltando. E aproveito e passo as imagens para vocês. Porque tem bastante imagens de hoje também. Eu corto aqui e passo para vocês. Então. Aí tem o dilema do Miki ter um gatinho de rua. Que ele acha. E ele vai ter que trabalhar. Vai ter que fazer 3 dias de folga. Ele deixa com a Shiki. O gatinho. Com alimento e tal. Para a Shiki cuidar. E o gatinho fica muito apegado. O gato preto fica muito apegado ao Miki. Embora a Shiki cuide dele. Ele é bem... Tipo. A Shiki é o paralelo ao gato. Ela e o gato são semelhantes. Então. Eles tem essa pegada de... O Miki é o nosso dono. Sem ser grosseiro. Mas o Miki é a pessoa que a gente se importa. É o nosso amor. O Miki é uma fonte de amor de todo mundo nesse anime. Mas do gato também. E tipo. Aí o gato fica com a Shiki. A Shiki não gosta do gato. A Shiki é antissocial. Não liga para bicho. Não está nem aí. Só que. Ela fica com o gato. Ela cuidou do gato. Era para cuidar do gato 2 dias. Mas acaba cuidando 1 semana. Porque o Miki atrasa. Na viagem dele. Volta 1 semana depois. Ela fica fula com ele. E fica mais fulenda. Quando ele chega de qualquer jeito. E se desfaz do gato. Quer desfazer do gato. Ela fica puta. Porque o gato gosta do Miki. Fica esperando o Miki. E ela. Como diabo você está se desfazendo do bicho que gosta de você. Seu insensível e tal. Ele é um ser vivo. Ele tem coração. Ele tem sentimentos. Que você está viajando. Ele não é só um gato. E o Miki é vacilando. Nessa ponto. Foi engraçado. E tem a Zaka ali. Aparecendo no apartamento. Fazendo uma brincadeira com o gato também. Levando um fora do gato. Literalmente. E tem a interação dela com a Shiki também. Então essa parte é mais. Slice of Life. É mais cotidiano no anime. É bonitinho. É a introdução desse Extra Chorus. Do... Qual o nome? Por mais que seja Mirai Fukuim. Não tem nada a ver com o outro Mirai Fukuim. Na verdade não mesmo. Tanto que a temporalidade dele é outra. Aí na segunda metade. Na segunda metade. Em certo sentido. A segunda tríade. Porque é dividida em três partes. Desse OVA. Esse OVA curto. Tem a Fujino e a Aririsu. A Fujino. Ela virou de fato. O crime que ele tinha apostado. Ele fez uma aposta. Ele acertou de novo na aposta. Porque ela não virou uma assassina. O senso comum dela. Ela controlou a pulsão de assassinato dela. Mas ela tem o desejo latente. Dá pra perceber. Ela tem o desejo assim. Abaixo da pele. Só que ela não consegue exercer o desejo de dobrar as pessoas. Fazer picadinho das pessoas. Amassar as pessoas. E fazer uma carne moída delas. Que ela fez no terceiro filme. Ela tem esse desejo latente. Dá pra perceber. Ela se tornou cega. Ou parcialmente cega. Ela tem uma acuidade visual menor. Diminuída. E fora isso. Nenhuma outra sequela aparente. Mas o poder continua pleno. E poderosíssimo ainda. Eu não sei qual o grau de poder que essa menina tem. E nisso trabalha um pouco ali a Aririsu. Falando da Yuko. Que é essa personagem fantasma. Fantasma agora. Que é no sentido de que ela é secundária. Que já morreu. Morreu no primeiro filme. Mas o dilema da Aririsu. Que é uma adolescente. De uns 16 anos. É muito melancólica. Que tentou convencer a Yuko. A cometer suicídio com ela. Suicídio duplo. Só que a Yuko. Ela levava meio que na brincadeira isso. Não levava tão a sério. Embora a Yuko fosse uma personagem extremamente trágica. O que aconteceu com a Yuko? Ela passou a perna na Aririsu. Porque ela cometeu o suicídio sem a Aririsu. E pior ainda. Ela tinha motivo para cometer o suicídio. E a Aririsu não tinha. Ela literalmente se ferrou a Yuko. Perdeu a mãe. Entrou em falência. Estava cheio de dívida. O futuro dela estava. Tipo. Completamente embaralhado. Ela não sabia. Ela estava muito mal. Muito mal mesmo. Ela entrou num caos. Uma desesperança. E ela foi até esse prédio ali. Daquela empresa ali. Do primeiro filme. Que eu não vou lembrar agora. Eu não vou reatar também para lembrar. E pulou. Sem Aririsu. E Aririsu fica totalmente traumatizada. Em choque. Porque perdeu a melhor amiga e tal. E antes dela se matar. Para além dela ser meio condescendente. Com toda essa situação de pacto suicida com Aririsu. Ela também é meio assim. Tipo. Não importa o quanto a gente esteja em dor. Em agonia. O mundo é belo. O mundo é lindo. O mundo é belo. Tem uma beleza inerente no mundo. É incrível. Para além de todo o nosso sofrimento interno. Ela fala isso para a Fugino. E para Aririsu. A Fugino. Ela desanda. Ela no terceiro filme. Ela aniquila um monte de gente. Ela não consegue se controlar. Ela começa a ter desejo por assassinato. Ela se torna uma assassina. Por ímpeto de sobrevivência. E ímpeto de valoração da sua vida. Ou seja. Ela começa a gostar do negócio. Só que. Principalmente porque ela. Vê isso como um paralelo. A sua sensibilidade. Ter voltado. A sensibilidade física dela ter voltado. E de fato. Acho que já continua sensível. Ela. Acho que ela não é mais insensível. Mesmo nesse Ova. Então. O futuro da Fugino. É trágico. Porque o passado dela. Ela é uma assassina. Mas. O futuro dela. É um pouco mais. Coeso. Coerente. E digno. Digamos. Embora ela não tenha sido. Julgada pelos crimes que cometeu. Matou 6. 7 pessoas. Acho. 6 pessoas. E. Ela chega na Aririsu. O Aririsu está naquele choque de trauma. Ah. Minha amiga morreu. Não sei o que lá. Vou me matar também. Porque eu quero. Estar ao lado dela. Eternamente. Como eu não posso estar eternamente ao lado dela. Eu vou me matar para estar eternamente. Morta ao lado dela. O que não faz muito sentido. Tudo bem. Na verdade. Faz sentido a eternidade. Só que é no próximo filme. Que é o Seven Gates. Que é o Sete Portões. Que compila. Na verdade. 6 filmes de Karuna Kulkar. Que são os 6 primeiros filmes. E há uma ponte. Para o último filme. Que é aquele que tem o Leo. Que tem o assassino. O assassino por natureza. E eu vi esse filme. Nesse fim de semana. Acabei vendo junto. Para ver se vale a pena ou não. Fazer resenha dele. E vale fazer resenha dele. Vale a pena. Então. Ele é o último. Resenha de Karuna Kulkar. Você já sabe que eu vou fazer o 11º filme. No caso o OVA. Que é desse Seven Gates. Ele é de fato uma recompilação. Uma retomada. Mas ele é uma obra de arte. Ele é tipo um OVA de uma hora. Mas é uma obra de arte. E tem fala extra ali. E aliás. Eu errei várias interpretações. Eu tenho que reformular as interpretações. Baseado nas novas informações. Que eu peguei no filme. E readequar a minha leitura. Do Karuna Kulkar como um todo. Porque algumas coisas. A gente não pega mesmo. Ou pega enviesado. Pega distorcido. E na prática. Fica estranho. Então. Eu tenho leituras erradas. De Karuna Kulkar. Tanto. É um pouco desculpável. Isso. Porque o formato de OVA. Do Karuna Kulkar é difícil. É sete OVA's. Recortado. Quebra-cabeça. Não é muito claro. É meio obscuro. Vários momentos. É nebuloso. É misterioso. Então. É desculpável. Eu me enrolar. Mas. É muito filosófico. E tem muito conceito em Karuna Kulkar. Como conceito de eternidade. Que é desenvolvido nesse próximo e último filme. Que é o décimo primeiro filme. Que é o próximo. Mas é. São onze filmes não totais. São sete principais. Um. Digamos. Que é parte do núcleo principal. Que é o Shu Shou. Se eu não me engano. Que é meio que um apêndice essencial. Para explicar. O cenário. Tem o Mirai Fu Queen. Que é o nono filme. Que é muito interessante. Para. Debater um pouco sobre o futuro. Sobre as consequências. Sobre a Shik 2. Tem no caso. Esse que eu estou trabalhando agora. Que o Extra Choros. Debate um pouco a Fujino. A Ririsu. A Yuko. Que é essa menina que suicidou. Complementa. Muito bem. O que aconteceu com a Fujino. E elenca um pouco mais. A relação com a Mikiya. E da Shik. Também. Por tabela. E o último. Que é o décimo primeiro. É esse recompilado. De seis filmes. Da. Sectologia. Que funciona como uma espécie de. Refrescar. De trazer à tona. Elementos necessários. Para você entender a obra. E acaba aprofundando. Por tabela. É isso. Mas eu falo isso. No próximo vídeo. Não nesse aqui. Porque esse aqui. É o desse Extra Choros. E finalizando o Extra Choros. Na terceira parte dele. Que é dividido em três partes. Mas eu não sei se é dividido em três ou duas. Porque. A terceira parte. É o fim do ano. Ou o próximo fim do ano. No Natal. Inverno. Virado do ano. Por aí. Nessa época. Onde o Mickey. Abandona a família. Para passar com a Chiki. Como uma promessa. Que ela tinha feito para ele. Há anos atrás. De eles passarem o fim de ano juntos. E tem ali. A interação deles. Muito fofinha. Tem a Chiki. Vermelha. Como você pode ver na foto. Porque ela fala. Besteira ali. Fala umas coisinhas. De tipo. Ah. Eu amo você. Meio que enviesado. Assim. Que nem o gato. Te ama. O gato. O Mickey. É do o gato. Mas o gato foge. Ele acha o gato de novo. Ele acaba tendo que ficar com o gato. Mas ele não tem onde criar. Então ele dá para os pais dele. E o gato fica lá. Três meses sem ver o Mickey. Mas quando ele vê o Mickey. É como se ele amasse o Mickey. E estivesse presente diariamente. Junto ao Mickey. Então. O gato. Ele tem esse vínculo. Afetivo com o Mickey. E o Mickey. É o dono do gato. Preto. Desse extra Chorus. E a Chiki. É o paralelo ao gato preto. Porque ela tem o mesmo tipo de afeição. E afeto pelo Mickey. E tem uma cena bonita. Nesse fim. Que você tem essa imagem também. Que é muito bonita. Onde eles vão lá. Fazer o pedido de ano novo. Desejos de paz. Felicidade. Essas coisas. Mas por tabela. O Mickey deseja. Uma plenitude de felicidade. Em toda a vida da Chiki. Em todas as relações dela futura. E esse é o desejo dele. Porque ele ama ela. E porque eles são um casalzinho fofo. E isso. É mais ou menos. O desfecho. Tirando a Asaka. Que é irmã do Mickey. Que é engraçado. Porque ela é deixada de lado. E ela fica puta. Vá caramba. E ela acaba indo com a Fujino. E com a amiga dela. Vou ver o nome da amiga dela. Que sei lá que tá aqui. A Shizune. E a Fujino. E a Asaka. São amigas. Da mesma escola. E tal. E ela acaba passando um fim de ano com as duas. E festejam entre elas. Porque o Mickey deu um pé na irmã dele. É à toa como aparece muito nessa novela. Só pra explicar. O dilema ali do braço da Chiki. E do corpo da Chiki. Mas pouquinho assim. É bem uma pontinha só. Então o central aqui é mesmo. É resolver. O que aconteceu com a Fujino. Um pouco também. Debater sobre o cenário. Em relação aos fatos que aconteceram no primeiro filme. Mas é muito pouco também. Um pouco sobre o corpo da Chiki por tabela. O braço dela. Com o braço. Que ela teve uma pequena rejeição inicial. E aprofundando a promessa dela. De encontrar o Mickey no fim de ano. E efetivar essa promessa. E ter uma relação bonitinha ali. Então é uma coisa bem assim. Tipo. Não descartável. Mas é um extra mesmo. Tá no nome né. É um extra Chorus. É um momento pra sair do anime. Sabe. Pra se despedir. É a despedida final. Uma despedida calorosa. De cara no Kyokai. Vou cortar as imagens aqui. E esse é o plot. Desse. OVA. Desse último OVA. Que ele é o último OVA da série. Mas não o último vídeo que eu vou fazer. Porque. O vídeo que eu vou fazer do. Seven Gates. Ou Sete Portões. Ele. Fica entre o sexto e o sétimo filme. Então ele é bem antes. Ele deveria ter sido feito bem antes. Só que eu não soube ele agora. Eu não sabia disso. Porque eu não sabia. Eu não tinha uma ideia. Eu vi ele por último. Então eu faço ele por último. Mas ele é mais pra complementar. A sectologia mesmo. E ele não debate tanto com Miraiful Queen. Nem com o oitavo filme. Embora o oitavo filme seja. O mais central. É o absoluto. A pedra central. O pilar central. Que sustenta a série inteira. É o oitavo filme. E esse. Choros aqui. Esse extra choros. Que eu estou fazendo a review. É só mais um bônus. Mas é um bônus muito caloroso. É um bônus bonito. E fecha. O que aconteceu com os personagens secundários. E. Poucos mistérios ficaram assim. Não desbravados. Em cada uma que eu caio. Principalmente em relação a família da Sheik. Principalmente em relação ao passado. Ao como ela foi criada. O que diabos é o corpo dela de fato. E a magia também. Com a Touko. Ficou muito obscuro nisso. A própria Zaka. Um pouco obscuro. Mas. Funciona cara. É muito bom. O cara meu Koukai. Assim. Tirando essas pequenas coisas. Que faz um pouco de falta. Para mim. É esplêndido em geral. O anime é esplêndido. E. Por isso que eu respeito muito. A série Fate também. Porque. Por mais que tenha diferenças. Diversidade de direção. Diversidade de tom. De atmosfera. E as pessoas encrenquem com várias coisas em Fate. Sinceramente. Fate é excepcional também. É excelente. Então. Esse cenário. Kano no Koukai. Tsukihime. Eu não vi. Mas deve ser bom também. Kano no Koukai. Tsukihime. Fate Stay. Ou Fate. Em geral. Porque a saga tem vários nomes. Vários desdobramentos. É um universo. Uma franquia. Muito boa. Muito incrível. E eu respeito demais. E é isso pessoas. Até o último vídeo de Kano no Koukai. E vai ser o último mesmo. Porque só lançou esses. Eu acho que completou todas as adaptações possíveis da novel. Se não. Eu não sei também. Porque eu não vou ler a novel. E depois eu vou partir para uma próxima jornada. Depois de dois meses. Quase três. Dez meses. Duas semanas. Ou três semanas. Não preso. Mas me deleitando. No decorrer. Desse anime. E foi ótimo. Assim. Tipo. Eu sei que essa sessão aqui é de filmes. E OVAs. Mas valeu muito a pena. E talvez eu faça isso com outros OVAs. E outros filmes. Outras sequências de filmes. Quem sabe um Ghibli. Pegar todos os Ghibli. Um dia. Ia ser legal pra caramba. Mas é. Bom. Para quem gosta de coisa diversa. Ficou preso. Então. O cara do Nkoukai é um pouco. Contramão. Nesse sentido. Porque você tem que ver. Um por um. E ou você acompanha comigo. Ou você já acompanhou. Então é meio chato. Mas paciência. Principalmente para artigo. Para vídeo. Assim. Não tanto. Porque isso aqui é hobby. Mas. Usar artigos no blog. Por eu ter feito isso. É um pouco complicado. Né. Mas. Tudo bem. Paciência. É isso. Pessoal. Agradeço mesmo. Por todo. Por ouvirem quem me ouviu. Pela jornada. E ainda tem mais um. A gente se vê na próxima. Cara do Nkoukai. Falou pessoal.